A gestão é uma área de intervenção da enfermagem com uma importância estratégica e primordial para a qualidade e segurança dos cuidados prestados por qualquer unidade de saúde. O Serviço Nacional de Saúde, assumindo a responsabilidade constitucional de assegurar a todos os cidadãos os cuidados de saúde necessários, tem-se reconfigurado em sistemas duplos, públicos e privados, que trouxeram uma mudança de paradigma e, com ele, novos desafios para a gestão de serviços. Esta mudança na gestão dos serviços de saúde criou uma constante pressão social, política e económica no difícil balancear entre a prestação de serviços de qualidade e eficientes, impondo pressões sob o controle de custos de saúde e racionalização de recursos, representando um desafio para os gestores das organizações. Neste processo de mudança, o enfermeiro-gestor é um dos principais atores por assumir compromissos com a organização, com o cliente e com os profissionais de saúde. Em Portugal, o enfermeiro-gestor tem um papel preponderante nessa nova realidade na saúde, prevendo condicionantes económicas e estruturais atuais e futuras, gerindo recursos humanos e estruturais de forma a responder, com efetividade, aos cuidados necessários ao cidadão, mas também planeando o desenvolvimento de competências das equipas de enfermagem para a melhoria da qualidade total. Neste enquadramento, e considerando a necessidade de maior profissionalização dos quadros de gestão, a Escola Superior de Enfermagem do Porto criou um curso avançado que permita ao enfermeiro simultaneamente desenvolver competências de direção e ainda criar condições para aceder à categoria de enfermeiro-gestor. Esperamos por si para construir connosco uma gestão em enfermagem mais significativa para as pessoas.